Sim, a gente vai iniciar, já temos os dois intérpretes, com a doutora Cristiane Vieira Machado, que é a nossa vice-presidente, né, VPEC, vice-presidente de Educação, Informação e Comunicação. Doutora Cristiane, a palavra é sua para as boas-vindas. Bom dia a todos e todas, é bom estar com vocês nesta manhã em mais um encontro virtual da educação. Os encontros virtuais da educação são uma iniciativa que se desdobrou da Câmara Técnica de Educação, né, numa Câmara Técnica que a gente realizou em junho. Naquele momento, nós procuramos, estávamos discutindo os desafios que dá prosseguimento às atividades educacionais nesse contexto da pandemia, a que está afetando profundamente todos nós, né, que é uma crise de saúde, mas uma crise também social, uma crise humanitária sem precedente para nós todos, né, em que estamos perdendo muitas vidas, muitas pessoas passando por um processo de sofrimento muito difícil, enfim, e a Fiocruz está muito envolvida nas atividades de enfrentamento da pandemia. Isso também atentou as nossas atividades educacionais e nós, naquela ocasião, estamos discutindo, então, como faríamos para retomar as nossas atividades educacionais de uma forma mais plena, né, algumas unidades mantiveram parte das atividades, outras tiveram que interromper por uma série de motivos, né, dificuldades aí dos próprios alunos que são profissionais de saúde, estavam trabalhando diretamente na rede, dificuldades em termos de inclusão digital, uma série de motivos. Então, naquele momento, os encontros virtuais, eles foram propostos, num primeiro momento, como uma aproximação da área da educação com outras estratégias que nós temos na área de comunicação e de divulgação científica e também como um espaço para nós discutirmos novas práticas educacionais nesse contexto difícil da pandemia, né, então como é que trabalharemos com educação remota e emergencial, como é que trabalharemos articulando outras metodologias ativas, né, e o uso de outros recursos educacionais menos convencionais, né, porque nós temos ainda uma forma também muito tradicional de trabalhar em sala de aula, etc. No entanto, esses espaços acabaram sendo também muito preciosos para nós discutirmos outros temas, muitos temas relevantes para a área da educação, que são agendas ainda que nos desafiam, que são agendas ainda incompletas, agendas em que nós temos que avançar, né, bastante, né, e esse tema de hoje, o tema da acessibilidade e da educação, né, na educação, é um tema crucial para todos nós. Nós temos aqui na Fiocruz um comitê de acessibilidade, né, Tatiana depois vai falar mais sobre o nosso comitê, que já funciona há vários anos, então eu quero agradecer aqui, a presença dela, em nome dela, eu agradeço a todo o trabalho que o comitê vem desenvolvendo, né, e temos feito também ações de inclusão de pessoas com deficiência, que na verdade integram as diretrizes da instituição, né, a Fiocruz trabalha, eu sou diretrizes gerais, o Congresso Interno da Fiocruz, o oitavo Congresso Interno, que foi realizado em 2017, ampliou, então, o seu compromisso de inclusão, né, em vários sentidos, né, no que diz respeito às pessoas com deficiência, mas também, a gente também tem, eu vou lembrar aqui, porque é um outro tema que nós temos que trazer para o Encontro Cultural da Educação, né, o Comitê Pro Equidade de Gênero e de Raça, que vem trabalhando, fazendo um trabalho muito bonito há mais de 10 anos, e também o oitavo Congresso Interno Reiterou a dimensão da inclusão, da inclusão, da equidade de gênero e de raça na instituição. Então, assim, são temas que são muito cruciais para nós todos, nós precisamos alcançar nesses frentes. Nós também, depois da apresentação da Tatiana, o Ninho e Daniela vai incluir algumas medidas de ação afirmativa que nós adotamos nos últimos anos e que nós entendemos que nós precisamos aperfeiçoá-las, né, na Fiocruz. A Fiocruz é uma entidade complexa, que tem cerca de 20 unidades técnico-científicas e escritórios, em 11 diferentes estados do país, presente em todas as regiões do país. Essas unidades são muito diferentes entre si, né, e assim, e mesmo a adoção dessas medidas, ela não tem sido uniforme em cada unidade e elas não são só medidas que têm que ser adotadas no processo seletivo, elas demandam uma reestruturação muito mais ampla em termos de infraestrutura, de acolhimento, de planejamento, etc. Nós temos mais atividades na Fiocruz de pesquisa, de pós-graduação, no que a respeito à educação, mais pós-graduação, o Instituto Lato Centro, mas também temos a nossa escola técnica, né, a Escola Politécnica de Saúde de Aquino e Venâncio, que tem ensino médio e tem ensino técnico profissionalizante. Temos também estudantes de iniciação científica, estudantes de provoque que é a iniciação científica do ensino médio, então temos várias modalidades educacionais e em todas elas nós temos o desafio de aumentar as condições de acessibilidade e de promover a inclusão de pessoas com eficiência. Queria agradecer muito a presença aqui da professora Márcia Pletsch, que é da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que é uma especialista nesse tema, da educação e da inclusão, faz um trabalho muito bonito, né, na universidade, nas escolas, na rede, enfim, né, e vai poder concluir com a sua experiência. O professor Armando Nembre, que está atuando na Escola Nacional de Saúde Pública de Saúde Arouca, né, atualmente, e da nossa colega que eu já mencionei, Tatiana Nunes, representando aí o nosso comitê de acessibilidade. Ela deseja que seja um espaço muito bom para a gente aprender e ouvir, interagir, tirar dúvidas e buscar, a partir daqui, também avançar na construção de diretrizes e de práticas institucionais nessa área, tá? Esse encontro, ele vai ficar gravado, né, e depois ele sempre é bastante divulgado internamente, a gente faz uma matéria, de forma que pessoas que não tenham tido oportunidade de participar, no momento, elas têm acesso ao material depois e a gente usa também como material de debate. É isso, obrigada. Estão aqui também comigo, estão aqui comigo da equipe de educação, a professora Cristina Aguilo, que é coordenadora-geral de educação, e a professora Gabela Delgado, que é a nossa coordenadora do Lato Senso, eu não sei se Cristina quer fazer alguma mensagem de boas-vindas e comentar. Obrigada. Cris, muito obrigada, muito bom dia a todos e todas. Eu acho que a Cris já introduziu o assunto e a sessão muito bem, né? Essa questão da acessibilidade é um aprendizado, um aprendizado diário para cada um de nós, e eu desejo a todos nós uma boa manhã de discussões. Muito obrigada. Bom dia a todas, a todas e todos, sejam bem-vindos a esse nono encontro virtual de educação, né? Cristiane já explicou o contexto em que esse ciclo de encontros virtuais de educação surgiu, né? De uma forma espontânea, e a cada encontro surgia a ideia de um novo tema, de modo que a gente está hoje no nono encontro, que já tem a previsão de um próximo encontro, no dia 21 de setembro, em que o tema central será a autoavaliação. A gente faz um intervalozinho de uma semana e já retoma com mais um tema. Eu queria iniciar, para mim o Paulo travou, para todos também? Não, vamos lá. Pronto, agora eu volto a ver o Paulo. Sim, havia travado, Isabela, mas agora parece que normalizou. Eu vou ter esse cuidado, então, quando parar aqui para mim, de buscar esperar um pouco, tá? Mas vamos lá. Eu queria iniciar fazendo um agradecimento especial à nossa colega Tatiane Nunes, né? Já foi apresentada pela Cristiane, ela é colega da Ensp, também integra o comitê Fiocruz pela Acessibilidade e Inclusão das Pessoas com Deficiência. A Tatiane nos ajudou a pensar e organizar esse encontro de hoje e tem sido uma parceira, uma grande e importante parceira aí nas ações da educação, nessa nossa construção coletiva de acessibilidade e inclusão. Eu acho que, de fato, essa aproximação nossa da Coordenação Geral de Educação com colegas do comitê tem acontecido de forma bastante expressiva nos últimos tempos, na medida em que a gente da Coordenação Geral de Educação tem participado de encontros e de reuniões de subgrupos do comitê e que tem convidado colegas do comitê para participarem dos nossos fóruns de educação. Então, com isso, a gente vem conseguindo avançar. A Cristiane já trouxe também alguns exemplos desses avanços construídos de forma conjunta. Eu queria dar destaque a dois exemplos que ocorreram recentemente de trabalhos colaborativos em conjunto entre a Coordenação Geral de Educação e o comitê. Eles não são únicos, mas eu queria dar destaque pela importância, pelo significado do que foi produzido a partir dessas reuniões e desses encontros. O primeiro aconteceu ainda de forma presencial, num momento pré-pandemia, acho que no mês de fevereiro, início de março, quando a gente teve a participação, a importante participação de integrantes dos dois comitês, de acessibilidade e de proequidade, e nas nossas oficinas de consenso para a construção dos nossos questionários, dos nossos instrumentos de autoavaliação institucional. E a participação desses colegas dos comitês trouxe um impacto muito positivo, trouxe uma contribuição muito importante para cada questão que foi pensada em cada um dos questionários de autoavaliação. Eu estive presente e sou testemunha da importância dessa, da gente estar trabalhando isso de forma colaborativa, interdisciplinária e ouvindo todos os segmentos da instituição. Mais recentemente, como o Cristiano já lembrou, no âmbito do Fórum das Residências em Saúde, a gente formou um subgrupo com a participação também de alguns segmentos da instituição, mas com a participação do comitê de acessibilidade, colegas do comitê de acessibilidade que estão conosco hoje aqui, porque a gente sentiu pelo lado, pelo campo da coordenação geral de educação, a necessidade de produzir uma nota técnica com orientações para a elaboração dos editais das nossas residências no que se refere às ações afirmativas. E, de novo, a experiência foi de um trabalho muito harmonioso em que a gente conseguiu produzir essa nota técnica, mostrando essa vontade institucional, eu acho, de traduzir, de transformar aquilo que está nas nossas políticas, nas nossas diretrizes, nas nossas portarias, naquilo que foi aprovado em Congresso interno, em práticas verdadeiramente inclusivas. Eu acho que a gente tem um caminho à frente aí, a percorrer, sem dúvida, temos algo a trilhar, mas a sensação que eu tenho é que a gente sempre vai ter algo para construir nesse campo, a gente vai estar sempre procurando melhoria, aprimoramento, alinhamento com as inovações, e o que eu vejo é uma grande vontade institucional dessa construção, que se traduz nesse evento de hoje, desse trabalho aí conjunto, para que a gente possa, de fato, transformar essas práticas que estão nos nossos documentos em práticas inclusivas, e que a gente possa ter um bom debate hoje, debate que possa subsidiar a gente num plano de ação, que eu acho que já começa a se construir de uma aproximação da vice-presidência de educação com o comitê, tá bom? Então, eu já vou imediatamente passar a palavra para a nossa convidada externa, a professora Márcia Denise Pletsch. Márcia, eu queria agradecer muitíssimo a sua simpatia, a forma como você recebeu esse convite, a forma generosa como você conseguiu encaixar esse nosso encontro na sua agenda, que eu sei que está intensa por conta desse período de pandemia, de quarentena. Eu vou fazer uma breve apresentação da professora Márcia, ela é doutora em educação, com mestrado também em educação, e especialista em alta, e com especialização em altas habilidades pela UERJ. É graduada em educação especial, com habilitação em deficiência intelectual, pela Universidade Federal de Santa Maria. Atualmente, é professora associada do Instituto Multidisciplinário e do Programa de Pós-Graduação em Educação, Contextos Contemporâneos e Demandas Populares, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, onde atua coordenando um grupo de pesquisa, Observatório de Educação Especial e Inclusão Educacional. Atualmente, a professora Márcia tem como principais temas de pesquisa e de orientação a educação especial, políticas de educação inclusiva na educação básica e no ensino superior, processos de ensino e aprendizagem de pessoas com deficiência intelectual e múltipla, práticas curriculares, formação de professores e inovação tecnológica aplicada à educação especial. Então, Márcia, você está com a palavra e eu tenho certeza que a sua fala muito contribuirá para a nossa instituição. Bom dia! Primeiro, quero agradecer o convite, é um prazer estar aqui com vocês, agradecer particularmente a Isabela, que entrou em contato comigo, a vice-presidência, a Cristiane, pela indicação. Dizer que é um prazer, é a primeira vez que eu participo de uma atividade, de um evento na Fiocruz, então fico bastante satisfeita. Quero, inicialmente, também agradecer os intérpretes, que sempre têm um trabalho difícil nessa interpretação, e eu tenho, com a pandemia, me ressignificado muito, porque eu falo muito rápido, e com as atividades online, para garantir a acessibilidade e a interpretação efetiva, o importante é a gente não falar tão rápido, né? Bem, eu preparei alguns tópicos para a gente discutir essa relação da acessibilidade e educação, porque esse é um tema, na verdade, muito amplo, e ele envolve muitas dimensões, desde dimensões legais, políticas, tecnológicas, usabilidade, né? Agora, com a pandemia, a gente tem discutido isso muito, a função da tecnologia, mas também a sua usabilidade, o seu design e a sua acessibilidade, né? Eu vou partir de alguns princípios. Eu trabalho com as políticas de educação inclusiva, a entendo como uma política de ação afirmativa, que passa pelo viés dos direitos humanos. E, a partir dos direitos humanos, eu parto também para a questão da acessibilidade. E aí eu tomo como referência dois grandes marcos para mim. Um é nacional, que é a lei brasileira de inclusão, e o outro é internacional, que é a lei, que é a declaração da ONU dos direitos das pessoas com deficiência, que é muito conhecida internacionalmente como os direitos humanos das pessoas com deficiência, né? Segundo a professora Isabel Maior, que é uma grande ativista pesquisadora da área da UFRJ, trabalhou muitos anos no governo federal, nos anos 2003 a 2014, mais ou menos, 13, é uma pessoa com deficiência cadeirante. Essa declaração da ONU, ela avança nos direitos humanos quando propõe a questão da acessibilidade. E aí eu vou trabalhar alguns aspectos, falar um pouquinho dessas questões da acessibilidade, problematizando algumas questões, porque, assim, a gente ainda tem muitos desafios nesse sentido. Agora, é importante dizer que a declaração da ONU, ela foi incorporada em nosso país como emenda constitucional. Então, ela é a nossa lei maior, e ela deve gerir nossas políticas e nossas ações e nossas iniciativas para garantir os direitos dessa população. A LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, ou Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela já está de acordo com a declaração da ONU. A LBI, para mim, é um documento muito inovador. Ele traz um conjunto de conceitos que passam por barreiras e diferentes definições sobre acessibilidade que vão desde a acessibilidade arquitetônica, passando pela acessibilidade atitudinal, e essa, para mim, articulada junto com a acessibilidade metodológica, tem sido os grandes desafios, e eu já vou explicar porquê. Depois, tem acessibilidade comunicacional, que as instituições públicas, de maneira geral, já avançaram bastante. Hoje, a gente tem visto isso, por exemplo, com o trabalho dos intérpretes, com legendas. Nós temos uma legislação avançada e as instituições, de maneira geral, têm incorporado a questão da garantia da comunicação, mas ainda não para toda a população, com alguma deficiência. Ela é muito focada para as deficiências sensoriais, pessoas cegas, pessoas surdas, pessoas com baixa visão, pessoas com deficiência auditiva, mas quando pega a população, por exemplo, com alguma questão intelectual, que é a maioria da população com alguma deficiência no Brasil, e aí a gente não tem tempo aqui para discutir porquê, a gente ainda tem muitas fragilidades, para apresentar. Eu não gosto muito do termo, porque ele tem uma história, mas para apresentar é o termo que aparece na LBI, um documento acessível com linguagem simplificada. Eu não gosto do simplificado, porque a ideia de empobrecido, ele dá essa ideia, e dentro da história da educação especial, ele tem uma história muito triste de exclusão para uma parcela dessa população. Então, não gosto muito dele, mas não tendo outro agora para usar, eu coloco ele tal como colocado na política. E aí a gente tem a acessibilidade instrumental, a metodológica, que eu já falei, e eu vou focar em duas dimensões aqui na minha fala, que é a metodológica e a atitudinal, passando pela tecnologia assistiva. E aí eu, quando pego o documento da LBI, ele traz um conceito bastante interessante de tecnologia assistiva, mas ainda é muito focado nessa perspectiva, digamos que, mais da tecnologia avançada, de alto custo, de médio custo, e nem sempre de baixo custo. E a tecnologia assistiva de baixo custo passa muito mais pela forma como você apresenta e pelo tratamento, da maneira como você trata as pessoas, pela mediação que você faz, do que propriamente um recurso de tecnologia mais avançada. Claro que todas elas têm o seu papel e são importantes, mas eu tenho visto que nós avançamos nessa concepção mais avançada da tecnologia e acabamos deixando de lado essa de baixo custo, que está diretamente relacionado com acessibilidade atitudinal. Que, para mim, não adianta nada nós termos todo o aparato comunicacional, todos os demais garantidos. Por exemplo, se numa aula online, nesse momento que é o nosso grande foco, e é síncrono ou assíncrono, a gente não conseguir elaborar o conteúdo de uma maneira que ele seja acessível para todos. E quando eu falo para todos, eu estou falando de todos mesmo, porque a gente está focando a população com alguma deficiência, mas quem trabalha com a população em geral, as classes populares, no caso da nossa universidade, que é uma universidade que assumiu 100% das cotas, e hoje nós temos, acho que mais de 80% dos nossos estudantes são cotistas, que vêm de uma escola pública fragilizada, essa acessibilidade atitudinal e no método, na metodologia, na organização do material, ela é fundamental para garantir a aprendizagem, a participação na atividade acadêmica de todos. Então, por isso que eu estou frisando muito na acessibilidade atitudinal e do método, como a gente estrutura. E posso dizer mais, isso não é só um desafio colocado pela pandemia, ele se acentuou agora, mas ele já existia na vida presencial, nas ações presenciais, no nosso trabalho presencial, nas relações cotidianas, dos acolhimentos, na forma como se trata o outro, isso já faz parte das instituições. Então, ele só se acentuou um pouco mais agora, não um pouco, muito mais, porque nós não estamos na vida presencial, nós tínhamos sempre alguém que dava o apoio, o suporte, fazia mediação, por exemplo, nas universidades, a gente tem a equipe dos núcleos de acessibilidade, no computador agora, com ele sendo meio para chegar aos sujeitos, isso é um pouco mais difícil. Então, é um desafio a ser enfrentado. E aí, eu tomo, eu tenho trabalhado muito com a ideia, que também está colocado na LBI, mas eu estou pesquisando isso desde 2015, mais ou menos, comecei com as crianças, nas escolas públicas, que sempre foi meu objeto de pesquisa, educação básica, na verdade, o trabalho de pesquisa de apoio, suporte educacional na educação superior, ele é muito recente na minha trajetória, ele meio que foi se impondo pelas próprias demandas da instituição, mas que é o conceito de desenho universal. A LBI o coloca, eu entendo que ele está muito instrumental ali, eu aplico ele para uma concepção de desenho universal aplicado na aprendizagem. E aí, a gente tem toda uma discussão no nosso grupo filosófico, epistemológico, se é para a aprendizagem, na aprendizagem, aplicado à aprendizagem, e a gente terminou ontem à noite, é um manual de acessibilidade na perspectiva do desenho universal, aplicado à aprendizagem, para pessoas com deficiências na educação superior, com um conjunto de orientações para atividades online, síncronas, assíncronas, mas também para a vida presencial, porque nós entendemos que a maioria dessas ações, elas dialogam entre si, elas podem ser aplicadas tanto num quanto no outro, porque passam justamente por esses conceitos colocados pela LBI, e aí eu tomo sempre acessibilidade nessa dimensão do direito humano, porque é um direito dessa população. E esse conjunto de ações e esses princípios do desenho universal, eles são bastante interessantes, a gente tomou muito como referência o que tem sido feito nos Estados Unidos, na Alemanha, nós somos muito avançados, e eu diria que na educação superior e nas instituições públicas, nós somos muito mais avançados do que a Europa, nesse sentido, sobretudo a Alemanha, que é um sistema bastante excludente e meritocrático, mas eles têm um centro de pesquisas lá nessa área, e a gente toma um pouco o que eles nos dizem, assim como dos Estados Unidos, mas nós validamos isso na educação básica, primeiro, estamos agora aplicando na educação superior com os adultos, não só com os adultos estudantes, mas também com os nossos colegas que têm alguma deficiência, porque a gente tem vários colegas que trabalham conosco e que também se beneficiam quando a gente pensa nessa perspectiva de oferecer recursos e estratégias em que todos se beneficiam. Eu costumo dizer que quando você pensa, por exemplo, e ontem, não sei se vocês viram a triste notícia do menino com autismo que foi brutalmente assassinado nos Estados Unidos, saiu hoje de manhã na Folha de São Paulo, ele estava em surto, e a mãe ligou para a polícia pedindo ajuda, ele já é um adolescente, não foi assassinado, ele está em estado grave, desculpa, e aí a polícia chegou, como ele não se acalmou, resolveu encher ele de tiro, não foi um ou dois, foram vários. Então, assim, quando você pensa nessas dimensões que eu estou trazendo, você consegue atender a qualquer pessoa, mesmo quando ela não tem uma deficiência. Quantas vezes a gente trabalha com pessoas com doenças também nas nossas instituições, doenças mentais, que precisam de acessibilidade na questão da linguagem, da comunicação e tudo mais. Então, quando a gente tem tudo estruturado, um conjunto de estratégias para essa população, nós beneficiamos todos os outros. Essa que é a grande questão, que nem a história da rampa. Quando você faz a rampa para o cadeirante, você beneficia o obeso, a mulher grávida, a pessoa que cai, quebra a perna temporariamente. Então, é nessa perspectiva que nós estamos trabalhando a organização dos conteúdos educacionais, mas também perspectivas de mudança da própria cultura institucional. E, nesse sentido, depois eu não sei se a experiência da Tatiana é até bom a gente trocar, porque eu ainda tenho o desejo enorme de fazermos um consórcio estadual com todas as instituições para que possamos construir conjuntamente ações, porque eu acho que isso não pode ser desta ou daquela instituição, isso tem que ser de todas as instituições e como instituições de pesquisa e ensino, nós temos a obrigação de construir esse conhecimento para mudar a cultura também das nossas sociedades. Mas ainda é visto como um setor, então a Fiocruz tem o comitê, a Rural tem o núcleo e assim por diante. Isso tem que ser um tema transversal, isso não pode ser uma discussão apenas da Tatiana. Uma das grandes brigas na minha instituição, brigas que eu digo políticas, na elaboração dos documentos, é que em nenhum momento o estudante se dirige ao núcleo, a salinha do núcleo. Em nenhum momento essa palavra atendimento foi abolida dos documentos. por quê? Porque é o núcleo que tem que garantir o suporte, o apoio na sala de aula, no espaço de ensino, pesquisa e extensão para esse estudante e não o estudante sair da sua sala e ir para uma salinha e receber o suporte. Essa é uma mudança, digamos que bastante radical, porque historicamente, e isso também na educação básica, o aluno, mesmo com o avanço das políticas de educação inclusiva, de ações afirmativas e o avanço é muito significativo. Se a gente pegar os dados estatísticos, a gente tem clareza disso, para vocês terem ideia, até o início dos anos 2000, cerca de 70, quase 80% da população com alguma deficiência em idade escolar estudava em instituições filantrópicas, privadas, segregadas, e hoje as matrículas na educação básica dessa população chegam a 84% na educação básica pública. Então, isso é, primeiro, uma mudança de concepção e o dinheiro público aplicado no público, que é também uma defesa que a gente faz. É claro que com um monte de contradição, problemas no ensino, problemas nos suportes, problemas em acessibilidade física, em todas essas acessibilidades que eu mencionei, a gente tem ainda um conjunto de desafios e problemas enormes para enfrentar. Mas eu costumo dizer e a minha experiência tem me mostrado isso, passa, acima de tudo, pela acessibilidade atitudinal. Desde a elaboração de políticas públicas, e aí eu fico muito satisfeita de ver que a Fio Cruz tem o comitê e o comitê está se fazendo presente nos diferentes espaços, porque de fato tem que ser transversal e eu entendo que tem conhecimentos específicos. Eu quebrei a minha cabeça durante 15 dias agora pensando como que nós vamos garantir a acessibilidade digital para uma pessoa surdo-cega que não existe, porque ela passa pelo corpo, ela passa pelo tadoma, que é a comunicação aí pelas cordas vocais ou pela libra-estátil, como é que a gente numa pandemia vai pensar o suporte para esses sujeitos? Nós temos 132, segundo o censo do INEP, 132 alunos estudantes fazendo ensino superior com surdo-cegueira e isso eles não podem ser excluídos, então assim, é um conjunto de ações que precisam ser pensadas e políticas públicas para a gente garantir. Eu preparei, depois posso passar para vocês e até sexta-feira eu posso passar o manual também, estou só esperando o ISBN chegar, onde eu listo essas estratégias que nós validamos para pensar muito o ensino online, mas eu tenho certeza que ela se aplica a qualquer conteúdo que a gente preparar, desde um PowerPoint acessível, eu agora não tenho mais usado o PowerPoint nas minhas falas porque é para garantir acessibilidade aos cegos e aí um colega me disse, ah, mas o PowerPoint beneficia o surdo, eu disse, não, mas de maneira geral a gente já consegue ter o intérprete nas nossas atividades, mas o audiodescritor é muito difícil. Primeiro, faltam recursos humanos, nós aqui no Rio temos uma precariedade nas formações, assim, poucos, poucas formações, muito centrado no IBC e eles não dão conta da demanda que as instituições precisam e nem o mercado, a maioria dos audiodescritores qualificados estão trabalhando, por exemplo, nas emissoras de TV e cobram um preço que as instituições públicas não têm condições de pagar. Mas, é uma maneira da gente não usar o PowerPoint porque você usa o PowerPoint, sempre tem alguma coisa, você não fica lendo literalmente e aí você não está garantindo acessibilidade ao cego. por exemplo, a usabilidade das plataformas, fizemos aí um levantamento com os colegas surdos, essa perspectiva que a gente está usando, segundo eles, não é muito acessível para eles, por quê? Porque o intérprete fica numa janelinha pequena, então a gente fez um conjunto de levantamentos com os usuários para analisar o que é o melhor para eles, que plataformas são as melhores, claro que focando sempre as plataformas públicas, a gente sabe que nem sempre isso é viável, eu tenho um colega cego que me disse que para ele nenhuma das públicas é 100%, ele mencionou uma privada e disse que com esse sistema ele esquece que é cego, só que nas instituições públicas a gente tem uma dificuldade de garantir isso para ele, então a ideia do desenho universal aplicada à aprendizagem passa pela acessibilidade, todas essas que eu coloquei, mas sobretudo pelo design inclusivo, pelo oferecimento de diferentes estratégias, se a gente puder para nossos usuários surdos oferecer a Libras, mas também a legenda e a imagem favorece a compreensão deles, eu vou contar um caso para vocês agora que me impactou profundamente semana passada eu tive uma reunião do Fórum Nacional de Inclusão na Educação Superior, onde participam todas as universidades e institutos federais e o colega relatou que eles fizeram na instituição dele um edital de aquisição de tecnologias assistivas para o ensino remoto e quando saiu o resultado não tinha nenhum estudante surdo inscrito, porque eles usaram a palavra igualzinho a da LBI, acessibilidade instrumental. Os surdos compreenderam que o instrumental era apenas para o curso de música, de instrumento, aquilo me impactou profundamente, porque assim, é uma questão da acessibilidade não só comunicacional, mas também linguística, da maneira como esse sujeito se apropria disso. Se isso aconteceu com um sujeito surdo, vocês imaginam como as pessoas com autismo, porque tem uma apropriação do simbólico, da linguagem específica, eu diria que diferente da maioria de nós, e aí eu não posso generalizar, porque no campo da TEA, dos transtornos do aspecto autismo, hoje a gente tem uma variedade muito enorme, desde o Asperger até o autismo clássico, aquele que tem ecolalia, que repete aquilo que você fala, nós temos oito estudantes com autismo na nossa universidade e foi uma luta, eu tive que mediar a inscrição deles para conseguir se inscrever nos editais para ter acesso à internet e à tecnologia um a um por WhatsApp, com áudios, com vídeos, porque eles não conseguiam compreender alguns termos técnicos que a gente colocava e que para nós eram termos que são usados na legislação, a gente segue a legislação, então assim, é essa acessibilidade que eu estou falando, isso passa, tudo isso que eu estou dizendo, já indo para o encerramento da minha fala dos 15 minutos, passa pela acessibilidade atitudinal que por sua vez passa pela garantia dos direitos humanos dessa população, eu acho que com isso eu encerro, não posso aprofundar que eu ainda preparei mais três páginas de estratégias, mas eu posso depois encaminhar para vocês no formato online esse material e ele vai ser público e vocês podem utilizar na instituição de vocês caso ou acham pertinente. Muito obrigada e desculpa se eu passei um pouco tempo, mas esse é um tema muito amplo e a gente é obrigado a fazer escolhas e eu tentei fazer algumas que eu acho importante para o nosso debate, tá bom? Obrigada. Muito obrigada, Márcia, se a gente pudesse, ficava aqui ainda muito mais tempo te ouvindo, porque você traz questões que são muito ricas e que certamente tem uma importância grande para a Fiocruz também. No debate a gente fala um pouquinho mais das questões que você trouxe, eu vou passar a palavra para o professor Armando Nembre. Professor Armando, primeiro quero agradecer muitíssimo o seu aceite, eu sei que você também está com uma agenda cheia, teve evento ontem à noite, tem defesa de tese, está aí com uma agenda virtual bastante complicada, muito obrigada por estar aqui conosco com esse encontro virtual, dizer também que para mim particularmente foi uma alegria conhecer você e conhecer a Márcia, esse encontro me deu a oportunidade de conversar um pouco com vocês e para mim é de fato uma alegria. O professor Armando ele tem atuação profissional no IBGE, como o Cristiano já falou, e aqui na Fiocruz atua como pesquisador visitante, está com algum ruído, né? Vou continuar, atua como pesquisador visitante na ESP, como docente, como coordenador do curso de especialização em direitos humanos, acessibilidade e inclusão, é um dos coordenadores desse curso. O professor Armando tem doutorado em história das ciências e das técnicas e epistemologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde se titulou em 2016 com a tese do silêncio aos caminhos e descaminhos de doutores e doutorandos surdos, a fala sem eco no mundo ouvinte. O Armando tem mestrado em avaliação de programas, sistemas e instituições pela Fundação Sesgran Rio e ainda um mestrado em ciências pedagógicas pelo Instituto Superior de Institutos Pedagógicos. Tem algumas especializações, eu vou trazer aqui algumas para vocês, especialização em administração pública, em administração de recursos humanos e em docência superior e é graduado em administração de empresas. Ainda, vários dados muito interessantes no currículo do professor Armando, dados como atividade docente em outras instituições além da Fiocruz, entre elas a ENAP e outras, dados sobre o seu protagonismo nessa atuação aí no campo da acessibilidade e inclusão e importantes colaborações com outros países, entre eles Portugal, mas eu vou deixar que o professor Armando nos conte um pouco sobre essa experiência. Tá bom? Com a palavra, Armando. Bom dia, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês olhando para algumas figurinhas que eu gosto muito. É um prazer estar aqui. A Cristiane, gostei de olhar para você de novo, Isabela. Agradeço o convite. Foi um prazer olhar e admirar a dança das letras do meu voz transcritor para absorver o que a Márcia falou. Ele não tem orelhas. Eu gostaria de dizer que tem um carinho muito grande pelo Paulo, o nosso intérprete, mas o que me salva nessa hora conversar com vocês é, de fato, o transcripor, o voz novo e o chat, porque é meio fruto você olhar um intérprete gabaritado como Paulo, eu já tive a oportunidade de vê-lo presencialmente, quando, de repente, no auge da conversa fica algo paralisado. E, normalmente, a lei de Marx funciona, que é uma beleza. Naquela questão preponderante, agora eu vou dizer, o mais importante é vocês sabem. Então, sabendo disso, o que eu posso fazer é compreender ainda mais a questão mental da minha vida. Eu não vivo a tristeza, eu vivo a reinvenção. E, assim, vivendo a reinvenção, as coisas mudam de figura. Eu vou fazer 60 anos, daqui a 3 meses, daqui a 3 meses, passa 60 anos. Eu aprendi que esta vida é linda. Eu caminho com a acessibilidade atitudinal há muito tempo. E, quando eu vejo a Márcia falando sobre acessibilidade atitudinal, eu fico todo arrependido. Que coisa boa! Isso é muito bom visualizar, porque eu ouço com os olhos. É muito bom visualizar pessoas falando sobre a principal acessibilidade. Nós temos questões a resolver com relação à comunicação, com relação à tecnologia. Hoje, um março de oportunidades. Eu vejo com alegria a possibilidade de ouvir para Fiocruz 37 anos no IBGE, mas o IBGE tem uma missão que não cabe o meu movimento de inclusão e de acessibilidade. Mas, como a vida é sábia, ou sábia a vida, fez com que o meu doutorado fosse feito, realizado, junto Besserman, o nosso Besserman Diana, o Marco Besserman Diana. E ele me fez um convite. Armandinho, Armandinho, Armandinho. Eu gostaria de estar conosco na Fiocruz. Uau! Eu olho para o Comitê de Acessibilidade da Fiocruz também para a Bola de Cristal. A minha Bola de Cristal diz que eu vou perturbar vocês saudavelmente. Vou também para você, Márcia, eu já conheço você de nome, não pessoalmente. Alguns detalhes que você frisou aqui, o Alcântico, está falando coisas importantíssimas e que movem o mundo das pessoas com deficiência. Eu vivo com cadeirantes, eu vivo com eu vivo com e percebi que todos nós, sem exceção, somos pessoas com deficiência. Vivemos num mundo imperfeito, logo, somos imperfeitos, todos nós aqui somos pessoas com deficiência. Uns mostram mais que o outro. Queridas e queridos, eu vivi a acessibilidade e a inclusão quando nem tinham nomes. Eu vivi o bullying e o capacitismo tinham nomes. Agora, décadas de educação inclusiva, décadas de acessibilidade, eu busco contribuir para pelo menos minimizar as questões dos periódicos, rótulos, estigmas, julgamentos, preconceitos, discriminações. Eu busco uma maneira tal que me aproxime dos dissentes. Como fazer isso? Depois que você foca despele muitos dos preconceitos e discriminações, por que não tornar clara essa condição excludente para os alunos? Então, eu gosto muito de ver cegos falando de cegueira. Eu gosto muito de ver surdos falando de surdez. Eu gosto muito de ouvintes apoiando esse cenário. Eu estou aqui com pessoas que apoiam o mundo inclusivo. Então, é com vocês que vamos construir algo diferente. Eu vou dizer como a vida é sábia. Eu moldei o meu mundo para aprender língua portuguesa. Eu moldei o meu mundo para aprender a ouvir com os olhos. Eu moldei o meu mundo para ir no código linguístico da sociedade majoritária os nossos problemas com relação à inclusão no cenário mundial. Eu circulei pelas Américas, circulei pela Europa. Eu tive uma condição diferenciada. Eu sou um surdo que nasceu com uma náquina bilateral e não sei o que é som. Então, aliado à síndrome rara que tenho, nasci sem as orelhas, nasci com problemas no nariz, na boca. Que desafio enorme! Mas a vida me deu uma condição que a maioria dos surdos do mundo não tem. Eu fui ver alguns surdos com o meu formato. Complicado achar. E quando eu nasci, minha mãe era professora de surdos. Havia dizendo Armando, você vai ter que mudar um pouquinho o seu cenário da surdez. Nós estamos dando para você uma mãe que conhece os surdez a fundo e bem antes de você nascer. E, além disso, vamos dar a ela uma condição socioeconômica privilegiada para que você circule, para você conhecer um cenário mundial que possibilite implantar no seu país algo verdadeiramente gigantesco em prol de toda a comunidade de pessoas com deficiência. Eu estou incluindo vocês também. Então, essa comunidade com deficiência querendo mudar uma questão de décadas, de milênios, poderá fazer toda a diferença. Então, as pessoas vivem no mundo da surdez, vivem no mundo da cegueira, vivem no mundo dos cadeirantes, vivem no mundo dos autistas e por aí vai. O que eu percebi é que eu precisava derrubar os meus muros internos para construir pontes externos com vocês. a partir do momento que eu descei de lado, as minhas implicações, eu reclamava muito da vida. Então, eu comecei a descobrir quem reclama não alcança. Eu parei, eu gostei muito desse termo, eu pensei muito para dizê-lo. Eu parei de crie... Eu reclamava demais. passei a conjugar um verbo pouco conhecido, o verbo descricrizar. Não descricrizo, nem contribuo para que o outro descricrize. Ou seja, fico suave, tentando fazer a minha experiência docente ao lado de alunos, faça toda a diferença. Eu descobri que ensinar e aprender são verbinhos, sem vergonha, porque eu jurava que eu iria ensinar, acabava aprendendo. E quando eu jurava que iria aprender, acabava ensinando. é o tempo todo. E quando eu vi na minha frente o professor português Boa Ventura de Souza Santos, ele disse que na... é unilateral. É unilateral. É um sentido de profidade entre nós. Cada um reserva um espaço grande de conhecimento. Não sabemos tudo, mas ao olhar para vocês, olhar a Cristiane falando, olhando para Isabela falando, olhando para Márcia falando, eu ainda não vi a todos. Eu tenho certeza que se juntarmos tudo dá um caldo espetacular. Então, pensando nesse caldo espetacular, eu lembrei de algo. Nós todos queremos a mesma coisa. Somos diversos e somos diferentes. Eu gosto daquela frase. Somos iguais em nossa humanidade, em nossa diversidade. Mas eu sei que gostamos das mesmas coisas, queremos as mesmas coisas, queremos expandir o nosso eu, queremos ter uma família do nosso lado, queremos ter um trabalho que dignifique a nossa obra, queremos ter um amor do nosso lado, queremos ter dinheiro porque sem ele não fazemos nada, queremos ter lazer, queremos ter amigos e mais do que nunca, nesses seis meses, eu aprendi. Nós todos queremos saúde e saúde também passa pelo caminho da consciência. Hoje eu vejo a consciência como um novo paradigma científico. A base da vida não é mais a matéria, hoje é a consciência. Quanto mais consciência, mais engajamento. Quanto mais engajamento, mais consciência. é aquela velha história. Quem nasceu primeiro? O ovo ou a galinha? Nós precisamos juntar as nossas consciências e com essas consciências tornando um engajamento mais elevado e assim formar conceitos mais práticos. Porque hoje teoricamente nós estamos batendo um bolão. É muito bom ver a teoria funcionando maravilhosamente bem. E mais, eu vejo em vocês, eu estou falando agora especificamente das pessoas da Fiocruz, vocês utilizam uma palavra que ela tem um cunho sexual. Essa palavra se chama tesão. Tesão. Vocês têm tesão. Vou dizer, vou falar um segredo surdo. Eu cresci querendo ouvir com os meus olhos. Então, admirando os semblantes, eu vi claramente que vocês emitem micromovimentações faciais. Essas micromovimentações faciais vão dar chance para rechar o seu verbal ou retificar o seu verbal. Eu vejo em vocês, além da condição, e tesão. Porque eu sei que condição e tesão precisam vir juntos. Eu conheço pessoas que têm condição, mas não têm tesão. Eu conheço pessoas que têm tesão, mas não têm condição. Eu conheço pessoas que vão demorar mais um pouco porque não têm nem condição nem tesão. eu estou convivendo com pessoas, principalmente na Fiocruz, que demonstram ter muita condição e muito tesão também. E é com esse semblante que confirma o que eu estou dizendo, o semblante de quem tem tesão para resolver, que eu tenho certeza que até dezembro estarei oficialmente na Fiocruz depois de 37 anos de BGE. Isso vai ser maravilhoso para mim, porque a missão de BGE não comporta a inclusão e a sensibilidade como a Fiocruz comporta. Então, vou fazer com que o meu caminho de vida até hoje se associe à missão da Fiocruz. Não tenho dúvidas, vou procurar vocês, não tenho dúvidas que vamos realizar trabalhos maravilhosos. Para falar isso, eu gostaria de encerrar com que eu um furdinho que fala pelos cotovelos, graças a Deus. Eu precisava, eu falo a língua brasileira demais, mas para falar com a sociedade majoritária, não adianta eu falar em libras, porque o intérprete, ele vai aproximar, eu já percebi que quando eu falo em libras, a aproximação para o português não é a mesma coisa. Então, eu precisava pensar em português para falar com vocês em português. A mesma coisa, se você pensar em português para falar em inglês, vai ser uma apresentação absurdamente a quem se imagina que irá espelhar. Então, os meus pensamentos em português precisam ser literais. O que eu estou vivendo, o que eu estou passando, precisam, ambos, vivência e palavra, passarem literalmente o que eu estou pensando. eu me aprimorei no português justamente para passar exatamente o que eu estou pensando. Eu decidi não recorrer a intérprete ao falar com vocês, porque ao falar com vocês, o intérprete que vai interpretar a Libra do Armando, ele vai aproximar e aproximando vai a alma todas. Hoje, a minha alma grita, até eu ouço gritar da minha alma. A minha alma grita de felicidade e, favor, eu me emocionar, espera aí. A minha alma grita de felicidade por ter encontrado pessoas que me empurraram para um modo inteiramente novo de mostrar as pessoas com deficiência no mundo. Hoje, eu tento ativar células que façam que a minha fala seja, seja, certamente, a fala de pessoas com deficiência. Queridos, eu decidi mudar porque eu li uma frase do Albert Einstein que mudou toda a minha vida. Ele considerava a maior das insanidades fazer as coisas do mesmo exemplo e esperar resultados diferentes. Eu vejo muitas pessoas na mesma tecla e mais analisar a insanidade. Existem pessoas que procuram colher os frutos daquilo que nunca plantaram. é complicado. O que você planta colhe, o que eu planto hoje para colher depois é um contato mais íntimo com vocês, é um contato que me aproxima de vocês. Mas para esse contato eu precisei me aceitar. Ao me aceitar, eu estou aceitando vocês para entrar no meu mundo desde que permitam no mundo de vocês para construir um cenário melhor para as pessoas com deficiência. É um prazer estar aqui com vocês. Eu vou terminar como sempre para vocês. Eu não sei se todos conhecem. Já é a minha marca registrada. É essa aqui. Eu acho que vocês já conhecem. Eu vou tocar por aqui. eu quero assistir com os olhos, vou ouvir com meus olhos tudo o que está sendo dito aqui. Vamos em frente. Maravilhoso, professor Armando. Muitíssimo obrigada. A gente se emociona. Me emocionei quando tive uma reunião com você. Semana passada me emocionei hoje de novo. E é assim que a gente vai encontrando significado para essa nossa missão institucional, para o trabalho, para a nossa vida. Eu vou passar então para a Tatiane. Tatiane Nunes, nossa parceira. Tatiane é mestre em saúde pública pela ENSP, especialista em gestão de pessoas pela Universidade Federal Fluminense, em gestão de organizações de ciência e tecnologia em saúde, também pela ENSP Fiocruz. É graduada em administração pela Universidade do Sul de Santa Catarina e também em pedagogia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde eu sei, porque ela já me contou, que foi onde ela se apaixonou pelo tema da acessibilidade e inclusão. Ela tem experiência em gestão e produção de treinamento em Elane, em formação na modalidade à distância, atua na ENSP, na elaboração de projetos e materiais educativos, na coordenação de desenvolvimento educacional e educação à distância da nossa Escola Nacional de Saúde Pública. Tatiane, mais uma vez, obrigada e você está com a palavra. Nossa, é muito difícil falar depois do Armando, porque emociona. E Márcia, adorei se só fala, a gente tem muito o que conversar depois, viu? Bom, vou seguir aqui com as apresentações. Diferentemente da Márcia, eu fiz uma apresentação, eu espero que ajude, porque ela tem bastante coisa escrita e o que a gente tenta fazer é acessibilizar o PowerPoint para depois disponibilizar, para que ele possa ser lido por um leitor de tela e que gráficos, imagens, tudo isso seja incluído pelo leitor. Então, aqui eu vou compartilhar com vocês, que eu acho que vai facilitar. Eu vou falar um pouquinho da criação do comitê, como começou o comitê. Na verdade, a Fiocruz tinha várias ações espalhadas na Fiocruz, vários GTs, por exemplo, lá na CDA, a gente tinha um que estava estudando como acessibilizar material didático, como olhar para o nosso ambiente virtual de aprendizagem, o ICICT tinha um que se debruçava sobre a questão da comunicação, o museu estava discutindo a questão da acessibilidade cultural, enfim, então a gente resolveu reunir todas as ações e unificar dentro de um comitê de forma a potencializar essas ações. E a gente tinha e tem um desafio muito grande porque a Fiocruz tem trabalhadores, tem estudantes e ainda tem os usuários dos nossos serviços que têm deficiência e não tem a garantia das medidas de acessibilidade adequadas. Então, é o caminho grande que a gente tem a percorrer e que a gente está buscando. o comitê recente, ele começou de fato as atividades em 2016 e ele se concretizou oficialmente com uma portaria da presidência em 2017. O que a gente pretende? Muita coisa, mas entre elas promover a política de acessibilidade e inclusão das pessoas com deficiência na Fiocruz, garantir a sustentabilidade dessas ações, colocar em prática um plano de ações que a gente desenvolveu em diversas áreas temáticas e também mapear as demandas que surgem nas ações e as diferentes pautas que tem dentro de cada unidade técnico-científica da Fiocruz. Como a gente funciona? A gente tem um GT ampliado que se reúne mensalmente e que tem pessoas de diversas unidades. A gente ainda não tem todas as unidades representadas. Atualmente, a gente tem o IFF que entrou recentemente, até a Marta estar aqui, que para a gente foi excelente. Ela é vice de educação e agora vai participar com a gente, maravilhoso. E a gente se divide em vários subgrupos. E a gente tem algumas regionais da Fiocruz que participam também. A gente ainda não conseguiu incluir todas, mas para a gente é uma meta. A gente quer que todas as regionais também tenham participação do comitê. E os subgrupos, eles são temáticos. A gente tem um subgrupo de informação e comunicação, um de educação e pesquisa, que é do qual eu faço parte, é um pouco dele que eu vou falar, um de infraestrutura, e o outro que fala do trabalho. E temos alguns marcos legais, a Márcia até apresentou alguns, a gente foca neles, que é a Lei 10.048-10.098, que trata da questão da acessibilidade para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, a Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas com Deficiência da ONU, que é esse decreto que tem força de status de emenda constitucional, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, as normas da BNT, a Lei da Acessibilidade, e o Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico, que a gente usa também para os sites, para os ambientes virtuais de aprendizagem. No campo da educação, o grande marco que a gente tem é justamente o Decreto 6949, que é o que promulga a Convenção Internacional, e que traz o direito das pessoas com deficiência e educação em todos os níveis e aprendizado ao longo da vida. Isso é importante porque muitas vezes as pessoas incluem na educação básica e acham que daí a pessoa segue. Não, é para todos os níveis. E o Estatuto da Pessoa com Deficiência que ratifica esse decreto, e além de falar de todos os níveis e aprendizado ao longo da vida, ele também coloca que é em todos os níveis e modalidades. Ou seja, é o ensino presencial, é o ensino à distância, e agora esse modelo que a gente está vivendo, que a gente chama de remoto emergencial. Então tem que prover e cabe ao poder público assegurar que seja inclusivo. Eu trouxe aqui um destaquezinho porque essa lei ela também fixa a pena de reclusão e multa para quem traz a discriminação em relação à pessoa em razão da sua deficiência. Geralmente as pessoas pensam que discriminar é só agir com preconceito, tratar mal, qualquer coisa. Não é só isso. Ele inclui você recusar as adaptações que sejam consideradas razoáveis e fornecer tecnologias assistidas. Então a gente tem que estar atento enquanto poder público, a gente tem que fazer as adaptações, a gente tem que fornecer as tecnologias. Ainda seguindo no campo de educação, a gente tem a portaria normativa número 13 do MEC que incluiu a promoção de ações afirmativas para a pós-graduação e essa portaria ela quase foi derrubada esse ano, não sei se vocês lembram, tentaram revogar e depois revogaram a que revogava ela. Nesse meio tempo o CD da Fiocruz lançou uma nota pública reafirmando a sua defesa e a sua política em termos da inclusão, da acessibilidade e em todos os campos de ações afirmativas, pessoa negra, pessoa indígena e tudo mais. E a gente tem a política que a gente criou, que foi lançada ano passado, de fato. Eu coloquei aqui o site onde ela está disponível. Se vocês fizerem a busca e colocar a política Fiocruz, acessibilidade, vocês acham? Essa política passou por consulta pública tanto internamente quanto externamente. A gente passou ela pelas organizações da sociedade civil que trabalham com o tema, que lutam pelas pessoas com deficiência, para as próprias pessoas com deficiência e a gente tentou lançá-la em diversos formatos acessíveis. Então, a gente fez uma versão que é possível de ler pelo leitor de telas, para pessoas que têm cegueira, deficiência visual, também para quem tem mobilidade reduzida e pode navegar via teclado. Fizemos a versão em livros e fizemos a versão que, como a Márcia falou, infelizmente chamam de versão simplificada. Fizemos. Bom, essa política ela tem vários princípios, ela tem diretrizes para os vários campos que a gente estuda e entre eles para a educação. Eu destaquei aqui alguns principais, mas de forma geral as diretrizes querem garantir que a educação seja acessível desde o início, desde que saia o edital até a finalização, o acompanhamento desse egresso dos nossos cursos. Então, entre as diretrizes está a garantia de que os editais prevejam nos diversos níveis e modalidades a questão das cotas para as pessoas com deficiência. A gente quer promover processos seletivos que sejam acessíveis, inclusive desde os editais. Os editais precisam sair em formatos acessíveis. A gente pretende também mapear frequentemente o número de estudantes que estão na Piu Cruz, saber se eles são atendidos de forma adequada. A gente quer saber também aqueles que tentam acessar e não conseguem. Então, a gente quer ter esse mapeamento para poder melhorar a questão da acessibilidade na educação e a gente está buscando garantir a infraestrutura adequada para a permanência desses estudantes na instituição. Além disso, a disponibilização em formato acessível dos materiais didáticos, as produções, as publicações, a garantia de que nossos eventos tenham intérpretes de Libras, todos os eventos educacionais. A gente tem também outros eventos, o campo da comunicação tem cuidado disso para que possa ter sempre a questão dos intérpretes. E a gente quer também tentar desenvolver novos dispositivos educacionais, já que a gente é uma casa de pesquisa, desenvolvimento, por que não? Então, a gente quer fomentar isso. Bom, e temos a portaria da Fiu Cruz, que foi a VP que lançou. A primeira foi em 2017, depois da portaria do MEC para motivar a questão das ações afirmativas na instituição, a primeira que saiu falava do estrito censo e colocava um percentual de 10%, para ser incluído no primeiro ano, chegando a 20% em seguida. Depois, em 2019, foi lançada uma outra portaria que incluiu a questão do lapto censo e das residências, com os mesmos percentuais atualizando o ano, para chegar até 2023, o percentual de 20%. Eu queria mostrar um pouquinho para vocês alguns dados que a gente tem da educação, de forma geral. A gente tem o censo da educação superior de 2018, foi o último que a gente teve acesso ao relatório de 2019, tem alguns dados, mas o relatório ainda não foi feito, está sendo finalizado. E ele fala um pouco das matrículas na graduação de pessoas com deficiência. E a gente vê que pessoas com deficiência na graduação, a matrícula, é 0,52%. Parece que para 2019 aumentou um pouquinho, mas não chega a 1% a matrícula. Enquanto pessoas sem deficiência é muito maior. Em geral, as deficiências que aparecem, 36% é deficiência física, 29% baixa visão, seguida da deficiência auditiva. Aqui eu não estou nem falando de surdez, eu estou falando de deficiências até leves, conforme a gente vai vendo as classificações. Em relação à reserva de vagas, apesar de, no ensino superior, isso já ter começado até antes, o percentual que entra com reserva de vagas ainda é muito pequeno, é 12%. E quem entra ainda na ampla concorrência, 88%. O que mostra que independente da política de vagas, que é importantíssima, não estou tirando, as instituições têm que estar preparadas para receber essas pessoas e para dar o melhor em termos de educação, garantindo a qualidade do processo de ensino-aprendizagem. E eu vou falar um pouquinho na Pio Cruz, a VPEI que fez um questionário, uma pesquisa, esses são dados preliminares, eles ainda estão se aprofundando nos estudos, depois se a Isabela quiser falar, Isabela, obrigada também pelos dados que você forneceu para o comitê. Bom, aqui na Pio Cruz, de 2013 até 2019, nós tivemos um total de 4.365 egressos que responderam a essa pesquisa, desse total somente 75 pessoas tinham deficiência, o que equivale a mais ou menos 1,7% dessas pessoas dentro dos cursos da Pio Cruz. A maioria foi deficiência visual, seguida da motora e depois em seguida da deficiência auditiva. a distribuição entre os cursos dessas pessoas está a grande maioria no lado censo, 53% dessas pessoas, seguida do estrito e em seguida das residências, somente 5% estava nas residências. E as pessoas que entraram com reserva de vagas também são muito poucas, das 75% somente de 4%, todo o restante entrou na ampla concorrência, o que mostra que a gente ainda tem um caminho grande a percorrer na questão das ações afirmativas, o quanto a gente tem que incentivar para a gente seguir com a missão da Pio Cruz de ser mais equânime, de trazer maior justiça social para essa população. E aí eu queria falar um pouquinho de algumas ações que a gente fez enquanto comitê na parte de educação. Ano passado a gente fez um evento, a gente faz todo ano um evento sobre o tema da acessibilidade. A gente costuma fazer na semana do dia 21 de setembro que é o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Então a gente gosta de marcar a data. No ano passado o nosso tema foi educação, foi educação inclusiva. E a gente montou um laboratório de experimentação de tecnologias assistivas. A equipe de tecnologias educacionais da ENSP nos ajudou, a plataforma urbana digital também. E aí a gente montou, eu coloquei aqui uma foto que mostra um pouco, a gente tinha notebook e tablet com leitores de tela, a gente tinha o conversor para o Braille Fácil para ver como é que faz a conversão para poder ser impresso futuramente o material. Teclados adaptados, mouse adaptado também. A plataforma urbana digital trouxe alguns jogos e um globo tátil também para a gente apresentar. Fora esse evento, a gente contribuiu para a formação da especialização em direitos humanos, acessibilidade e inclusão do DIS, que agora está na segunda oferta. esse curso que o Armando coordena junto com o Marcos Besserman. A gente auxiliou a ENSP, a ENSP recebeu uma verba para aquisição de equipamentos e solicitou auxílio na compra de materiais adaptados, acessíveis, mobiliário adequado. Então, a gente auxiliou, a ENSP conseguiu. Isso aconteceu um pouquinho antes da pandemia, então não está tudo concretizado, mas a gente conseguiu comprar uma impressora Braille lá para a ENSP, uma impressora que eles chamam de fusora, que faz relevo para quando tem gráficos, para quando tem imagens, e outros equipamentos, mesa para cadeirante, material para o laboratório, teclados adaptados, a mesa que também dê para cadeirante no laboratório, cadeira para obeso, então a gente fez uma série, a gente fez um projeto do que a gente poderia adquirir para tornar a escola mais acessível. Lá na ENSP também ainda, com o grupo da CDA, que é onde eu estou, como eu falei, a gente trabalha em rede, a ideia é que o comitê apoie as ações, mas que elas aconteçam por dentro das unidades, então eu acabo falando muito da ENSP, que é onde eu estou inserida, e que eu tenho tido muito apoio para a gente fazer as ações, então tudo acontece em parceria. Ainda na ENSP, na parte de educação à distância, a gente está fazendo um processo de migração de ambiente virtual de aprendizagem e a gente tem tentado acessibilizar o máximo possível e a gente conseguiu incluir a barra de acessibilidade do governo federal, que vem com o Vlibras, e tem tentado fazer o máximo possível os materiais que a gente disponibiliza nas plataformas de forma acessível. E nesse período que a gente vivenciou, a gente também buscou algumas soluções para o ensino remoto emergencial. O próprio Armando contou um pouco a experiência. Esse curso do DIGS, ele tem pessoas com deficiência, ele é um dos públicos do curso, então a gente tem o próprio Armando, que é um professor que tem a questão da surdez, e a gente tem uma aluna com baixa visão. Essa aluna solicitou que a gente visse soluções para aumentar o chat nas plataformas, então a gente foi investigar como era possível e passamos para ela essas soluções. Então, ela tem conseguido participar ampliando os chats dentro desses eventos, dentro das aulas. E para o Armando, a gente fez uma busca intensa dentro desses, das ferramentas de vídeo e web conferência para ver qual delas possibilitava a legenda, que foi o que ele falou. O intérprete muitas vezes trava e acaba interferindo na comunicação. O Armando no presencial, ele toca nas pessoas, quem conhece ele sabe, e sente a vibração. Ele faz muito a leitura labial, que também está prejudicada, quando trava a conexão. E para ele, ele falou que para a gente, a melhor solução para ele nesse momento era a legenda. Então, a gente verificou várias dessas plataformas qual seria a legenda, de que forma tem a legenda, se é automática, se não é. Vimos que o Skype é uma boa opção, porque ela tem a legenda em português de forma nativa, mas no caso do Armando, a gente viu que pela conexão dele não funcionava tão bem. Então, a gente viu, a gente testou um transcritor de áudio para texto e configurou na máquina dele de forma que esse transcritor pegasse o áudio de outras pessoas para poder ser transcrito. Então, ele hoje, por exemplo, deve estar usando, acredito. Tudo que a gente fala vai sendo transcrito e virando legenda e ele pode abrir com qualquer plataforma web. Ele pode usar com o WhatsApp, ele pode usar nos sites, ele pode usar com qualquer dessas versões, Zoom, RNP, o próprio Skype, se ele não ativar a legenda, enfim. Mais algumas ações que a gente teve. O Museu da Vida também tem várias ações educativas que são acessíveis. Eles têm as sessões de teatro que eles fazem com interpretação de libras, com audiodescrição. eles têm algumas exposições que usam recursos de tecnologias assistivas. Eu coloquei aqui uma imagem que, na verdade, aparece na exposição que eles têm agora, Pios em Movimento, e que eles fizeram uma réplica de forma tátil. Eles usaram consultores com deficiência para pensar essa exposição. Então, eles têm maquete tátil, eles têm piso tátil, eles têm uma série de recursos que estão sendo utilizados. A gente organizou também, vem organizando o Comitê Eventos e Cursos para a Formação dos Trabalhadores Surdos da Fiocruz. Existe um projeto na Fiocruz que tem 101 trabalhadores surdos, então, é sempre importante a gente lembrar disso, seja nas sinalizações, nas interpretações dos eventos, e a gente tem feito cursos de formação. Ano passado, tivemos até a primeira versão de um curso de português para eles. Esse ano, a gente participou de uma publicação com a ideia SUS, e o DIS, que eu coloquei aqui a imagem que é Diálogos sobre Acessibilidade, Inclusão e Distanciamento Social, Territórios Existenciais na Pandemia. Foi uma publicação que foi feita agora, nesse momento, de pandemia, e que tem alguns textos que são sobre educação e esse desafio no ensino remoto. Participamos, a Isabela contou um pouquinho, da produção de uma nota técnica para auxiliar a promoção de ações afirmativas junto ao Fórum de Residências da Fiocruz. Falamos especialmente da questão da inclusão de pessoas com deficiência, de como incluir isso no edital, de como fazer a distribuição de vagas, de como montar um comitê também para o acompanhamento das pessoas com deficiência ao longo das residências, porque, como eu falei, a gente trabalha em rede, então é importante que o preceptor faça parte disso, que a coordenação do programa faça parte disso, e o comitê estará junto apoiando. Então, essa nota técnica está saindo do forno, a Adriana Kouser, ela coordenou esse processo, ela da VPEIC, participou desse, do fórum, de residências, várias unidades que têm o programa de residências, pedimos ajuda, inclusive, também da Procuradoria, que está na Fiocruz, que nos ajudou pela questão legislativa e tudo mais, e agora está em produção também um guia de acessibilidade para o ensino. A nossa ideia é a gente auxiliar as unidades com orientações, tanto para processo seletivo, para infraestrutura, para as diversas modalidades de ensino, inclusive esse emergencial remoto, ele está sendo produzido e a nossa expectativa é lançá-lo até o final do ano. A gente queria muito lançar nesse evento agora de final de 21 de setembro, mas eu acho que esse momento de pandemia trouxe muitos desafios para todo mundo, todos estão lotados em outras unidades, a gente não está só no comitê, mas a perspectiva é que esse ano ainda saia, apesar de não ser setembro. Então, Márcia, eu acho que a gente tem muito o que conversar, que eu vi que você também está produzindo um guia. Então, é isso, gente. Desculpa se eu falei muito apressadamente, mas eu só tinha 15 minutos, então fiquei com receio de passar do tempo. Espero que não tenha falado rápido demais, que tenha dado para me entender, Armando, porque eu sei que você faz leitura labial e está usando o transcritor. E é isso, gente. Estamos abertos para a discussão. Eu vou parar de compartilhar, tá? Está certo. Tatiane, muitíssimo obrigado por dividir aí conosco esse trabalho do comitê. Muito obrigada pela apresentação. Está aberto, então, no chat. Não sei se Rita já escreveu aqui, Rita. Sim, escrevi, Bela, que estão abertas. Exato. Ainda sem participações. Tá, então a gente pede que quem queira dirigir alguma pergunta a um dos nossos palestrantes, que coloque a quem, a pergunta está sendo direcionada, e escreva aqui no chat a pergunta, por favor. Assim como os convidados que estão comentando, podem se pronunciar através do chat. Estamos abertos aí a comentários, enfim. Contribuições são bem-vindas nesse momento. A gente, como teve um atraso no início do nosso encontro de 15 minutos, eu acho que a gente pode estender a participação até meio-dia e 15, tá certo? A gente pode seguir até 12 e 15, temos aí, então, cerca de 30 minutos para um debate. Exato, Bela. Nossa vice-presidente está inscrita. Cristiane, a palavra é sua. Bem, primeiro agradecer as apresentações que foram excelentes, dos três colegas da Márcia, adorei ouvir, do Armando também, primeira vez que eu ouço o Armando falando, foi muito bom, conheceu assim e ouvir o seu representante, também a Tatiane, falando aí do trabalho do nosso comique. Vou fazer uma pergunta até mais objetiva, que nós estamos preocupados atualmente com a questão dos processos seletivos, porque a gente tem adotado, que é só uma parte dessas ações de inclusão, mas a gente tem adotado essas afirmativas no processo seletivo, cotas, desde 2017 e no ano passado nós estendemos para o ato censo e que foi um desafio, principalmente por causa das residências, aí a Marta vai conosco, sabe, que isso é um desafio grande, particularmente lá no Instituto do Fernando de Figueira, mas também no INE, mas a gente, quando fez um grupo de trabalho naquela ocasião, eu não estava na vice-presidência, eu estava na ENSP como coordenadora da pós-graduação de um programa de saúde pública, mas um grupo de trabalho estudou, várias universidades, a regulamentação de várias outras universidades, de várias outras instituições e fez uma proposta de cota nos processos seletivos que na ocasião é o seguinte, as pessoas, elas concorrem às vagas de cota e concorrem simultaneamente à livre concorrência. Então, se elas têm a nota para passar na livre concorrência, elas entram na livre concorrência e as vagas de cota outras pessoas podem ser chamadas. Ocorre, assim, é diferente das universidades que tem aquela questão também da cota para a escola pública e a cota racial, por exemplo, além da cota da escola pública, as pessoas com deficiência separarem, e foi feito junto, foi feito assim, 10% de várias outras cotas e dentro desse 10% estariam pessoas, negras, pessoas indígenas, pessoas com deficiência, enfim, e essa questão de concorrer também na livre concorrência. O que acontece? Os nossos pontos de corte, os pontos para passar os processos seletivos, os pontos de eliminação são muito elevados em geral, na parte dos cursos de pós-graduação a nota 7, a nota mínima, que tem que ser a nota 7 em todas as etapas, mas a nota 7. Muita gente que passa, que colocou lá a opção pela cota, na verdade, acaba conseguindo passar na livre concorrência e, às vezes, a vaga da cota não é preenchida porque a pessoa é eliminada, não adotou não alcançou o nível mínimo e as cotas são classificatórias quando a gente é eliminatória. Aí, tem acontecido isso até no dado mesmo, Tatiana, que você apresentou, que é baixíssimo a proporção de pessoas que entram por meio das cotas, mas, além de tudo, esse dado tem essa questão, as pessoas entram na livre concorrência e isso, em algum, e recentemente, a gente começou a achar que tinha alguma, é uma dúvida mesmo se isso não considera a pós-graduação, se isso é pertinente ou se as vagas devem ser totalmente separadas, entendeu? Porque a gente ficou com essa dúvida. E mais, a gente também tem uma necessidade grande de separar, né? As cotas, o pessoal do Comitê de Acessibilidade tem chamado a atenção para isso e a gente tem que trabalhar tanto no Comitê de Acessibilidade como com o Comitê de Acessibilidade, de Gênero e Raça para aperfeiçoar, eu acho que já está um pouco tarde, aperfeiçoar esses nossos editais para o processo seletivo. Então, essa é uma primeira questão de ordem mais prática, imediata que os nossos editais estão entrando na rua já e ainda estão com problemas, né? Além disso, não ser igual na sua presença. A outra questão diz mais respeito mesmo às parcerias que a gente precisaria estabelecer, que eu acho que é muito importante essa aproximação no período mais recente da Isabela com o pessoal do Comitê, representando a educação para ter realmente estratégias mais agrangentes de inclusão, planos individualizados, uma atenção individualizada aos nossos alunos, tanto parcerias quanto essa possibilidade de ter planos mesmo e de ter direcionados para os alunos nas diferentes condições, tá? E a terceira dúvida é em relação a ter ou não comitê, né? Que é uma questão que vem, Márcia tem alguma experiência lá na Rural, né? Que na graduação é um volume muito maior de alunos, né? Como é que trabalhar com essa questão do comitê e determinadas situações e a questão praticamente das pessoas com deficiência cognitiva, como é que você trabalha isso, que eu acho que é que são desafios também que na pós-graduação ainda está mais longe, né? De ter o que existe na graduação. Queria ouvir um pouco em relação a essa questão. Obrigada. Obrigada, Cristiane. Quem vai responder? Nós colocamos resumidamente algumas etapas das perguntas feitas aqui no chat. Você pode... sim, claro. Eu acho que a Cris fez três questões. Essa das cotas, olha só, a experiência na educação superior das universidades federais é muito diferente. E eu vou te dizer que ela é bem complexa. Nós estamos dando um curso de capacitação para os nossos servidores e não nessa semana, na anterior, nós tivemos uma aula só sobre isso. porque tem a cota cumulativa, né? Que é você ser de classe social, renda, escola pública e... Não, ninto, desculpa. É renda, que já pega escola pública, raça e deficiência. Isso, eu só fui compreender há muito pouco tempo, porque a cota da educação superior ela é bem complexa nesse sentido e a gente não tem muito acesso a como o Sisu pontua isso. O que eu sei é que isso precisa ser muito acompanhado e pesquisado e o Brasil não tem tradição de estudos que articule raça, gênero e deficiência. É como se a deficiência sempre fosse uma categoria à parte. Por exemplo, não existisse mulher preta com deficiência e isso é muito... Assim, eu tenho muitas críticas a esse tipo de separação, por exemplo, os próprios grupos feministas separam, porque a pessoa é deficiente, mas ela continua sendo pobre, sendo preta, sendo... A gente tem indígenas com deficiência, enfim, então isso é um debate bem amplo. Na pós-graduação, nós temos uma experiência no meu programa já há três, ou quatro anos e nós separamos essa cota, nós separamos para pessoas, cotas raciais, cotas raciais para indígenas, cotas para pessoas trans e cotas para pessoas com deficiências. Eu acho que é importante separar, sim, e não colocar no mesmo bolo, mas todas as pessoas que até hoje passaram acabaram entrando pela ampla, elas se inscreveram pela cota, mas acabaram tendo nota para passar também na ampla, então elas constam lá como não cotistas, mas elas se inscreveram e passaram pela ampla. Mas isso é muito novo também. A minha grande questão é, e esse eu acho que é o nosso desafio e eu tenho investido nisso e estou trabalhando nisso na universidade, tentado me aproximar de alguns programas, tenho muito no meu e também no de história que agora implementou as cotas, eu ajudei a elaborar que está melhor do que o da educação em termos de edital, o problema do meu próprio programa tem problemas, mas eu não fui da comissão, porque tem outros colegas também, que é a banca de ingresso, tem que ter a comissão de ingresso e tem que ter a banca, não tem a banca de verificação racial? Para a pessoa com deficiência também precisa, porque hoje tem todo um debate sobre a funcionalidade humana, sobre o modelo social da deficiência, a legislação brasileira nem sempre nos é tão clara assim, então a gente está criando e está pesquisando e registrando, porque isso não está pronto, mas eu também tenho experiência de outros colegas, que essa banca tem que ser uma banca interdisciplinar com diferentes profissionais que avalia de fato essa funcionalidade, para vocês terem uma ideia, nós tivemos pessoas que não têm deficiência, se inscreveram nas cotas, na reserva de vagas e apresentaram laudos que não eram laudos verdadeiros, enfim, compraram laudos, a gente sabe que isso é muito complexo e aí acaba tirando vaga da pessoa que de fato precisa, por isso uma banca que tenha critérios claros, que conheça a legislação, mas também essa discussão da funcionalidade e do modelo social, para mim é fundamental, isso ainda está tudo muito em construção, eu acho que a gente não tem isso pronto, Cris, sobretudo na pós-graduação, e na questão da deficiência intelectual, nós temos três estudantes com deficiência intelectual, dois que estão caminhando, tiram lá a média 5, 6, um fazendo graduação em história e o outro em, a outra é uma moça em letras e temos uma terceira que é um caso bastante complexo, que eu instituí um grupo de trabalho com assistência social, com a psicologia, com a divisão de saúde, com a educação, com todos os profissionais, para fazer um, eu não diria um estudo de caso, eu tenho usado muita palavra estudo de, um caso de ensino, quer dizer, para a gente construir um planejamento educacional individualizado, porque ela está ali, ela passou no Enem, a gente vai precisar garantir o que eu tenho chamado de justiça cognitiva, tomando um pouco um conceito lá do Boa Aventura, mas também a acessibilidade cognitiva, porque essa estudante, ela demanda de um suporte quase que permanente, então é bem complexo, isso precisa ser enfrentado no campo das políticas, no campo da ciência, porque nós não temos um acúmulo científico sobre como é pensar a educação superior, a participação dessas pessoas com deficiência intelectual no ensino, na pesquisa e na extensão, essa que é a verdade, e nem mesmo na literatura nacional, e nem mesmo na internacional, o que nós temos, ainda nos dá pouco evidência científica sobre que caminho seguir, então eu estou tentando, que a deficiência intelectual, minha área de pesquisa, eu estou fazendo um acompanhamento longitudinal, profissional desses estudantes, para analisar o tipo de suporte, o tipo de estratégia, que tipo de organização a gente pode oferecer para ela poder participar melhor das atividades, né? Agora, nessa questão, quando pega a deficiência cognitiva, eu acho que para nós é o grande desafio, porque a gente está, como o Armando disse, a gente tem muita tecnologia já, hoje na questão da deficiência sensorial, tem muita coisa, mas a cognição, ela ainda é uma caixinha de mistérios para nós, né? Nós ainda precisamos aí de mais evidências científicas e acompanhar e registrar, porque também eu vejo que alguns colegas em outras universidades fizeram um suporte maravilhoso, mas não publicaram, não fizeram o registro, né? Para poder dizer se funciona ou não, e cada caso também é um caso, né? A gente pode pegar 50 pessoas com síndrome de Down, porque tem a ver com a sua condição de vida, né? Eu costumo dizer, a pessoa vai se deficientizando mais de acordo com as condições sociais que ela tem e com acesso aos instrumentos públicos, sejam da saúde, educação e assistência social. Então, essa, acho que esse, sim, eu tenho um grande desejo, quando eu falei, até já peguei o e-mail da Tatiana, né? Tatiana, desculpa, para a gente pensar de uma maneira mais intersetorial, que isso ainda é muito, cada área tem, assim, tipo, caixinhas, né? E nós estamos falando de seres humanos, que são seres mais complexos do que esta ou aquela área, para a gente pensar de uma maneira intersetorial, pesquisas e validar procedimentos, pensar estratégias que funcionam e publicar isso nessa área e pensar para melhorar essas bancas. O meu grande desafio hoje é encontrar um modelo, digamos, de uma banca interdisciplinar que seja mais efetiva, mais humana, para fazer essas avaliações de ingresso. Para vocês terem ideia, quando eu assumi o nosso núcleo, as pessoas passavam por perícia, se adotou um modelo totalmente médico, clínico, e para mudar isso depois que a instituição usa esse termo, já fez a perícia, até hoje meus colegas usam perícia, e eu estou falando, não, é banca de ingresso, é banca de ingresso, isso é uma mudança na linguagem, na cultura, nos procedimentos institucionais, né? Enfim, era isso, acho que é nessa direção que a gente precisa caminhar. Para mim está muito claro deficiência física, cadeirante, cego, surdo, agora essa outra parcela que nós temos aí grandes e grandes desafios para dar conta, né? E nós temos aqueles autistas de alto funcionamento, nós temos também aquela população com altas habilidades de superdotação, que não é nosso objeto aqui hoje, mas que são totalmente excluídos dos sistemas porque não se adaptam a eles, e são pessoas brilhantes, são inteligências desperdiçadas, e a ONU diz que de 3 a 5% da população tem indicadores de altas habilidades de superdotação, é outro campo que a gente precisa explorar melhor, que também precisa de questões de acessibilidade, atitudinal, sobretudo. Pode repetir esse percentual, Márcia, por favor? 3 a 5%. Obrigada. É bem alto, e aí se você pegar, por exemplo, na Baixada, que são cerca de 4 milhões de habitantes, nós fizemos em 2015, 16, um atlas da educação especial, na época, nós tínhamos apenas 4 alunos identificados na educação básica, onde estão os outros? A maioria invade, a maioria fracassa, vai para o crime, vai para outros lugares, porque nós perdemos essas inteligências, como dizia uma professora minha, e são pessoas que também precisam de acessibilidade, de suporte, às vezes um apoio emocional, psicológico, enfim, então são muitas frentes que a gente ainda precisa enfrentar e pesquisar para a pós-graduação e para a graduação, eu acho que a educação básica nesse sentido já tem mais coisa, mas a gente tem particularidades e hoje eu vejo muito uma confusão quando se debate a inclusão no ensino remoto, é muito diferente você discutir o ensino remoto na educação superior e na pós-graduação se comparar com a educação básica e as pessoas estão colocando tudo no mesmo bolo, mas são diferenças muito grandes e gritantes, que também precisam ser pensadas e analisadas. Perfeito, Márcia, eu queria só fazer uma complementação com essa pergunta da Cristiane, Cristiane, a gente tem discutido muito essa questão, especialmente quando a gente vai fazer um edital e surgem muitas dúvidas, por isso a gente pediu assessoria também, a procuradoria para ajudar no fórum de residências, então assim, a primeira coisa que a gente vê é que a gente tem que ajustar a portaria, porque ela coloca no mesmo bolo, o percentual, todas as ações afirmativas e assim, a ideia não é que elas concorram, é que incluam diversos segmentos mesmo, então a gente, por exemplo, nessa nota técnica que a gente fez, a gente já conseguiu segmentar, a gente colocou um percentual para pessoas com deficiência, a gente colocou outro percentual para pessoas, para questão racial, para os indígenas, a questão do trans, a gente tentou até levantar, mas isso ainda não está pautado, eu acredito que o comitê de gênero esteja querendo incluir isso para os editais, a gente tem algum diálogo com eles, porque tem pessoas que participam dos dois comitês, mas eu acho que é importante a gente até criar talvez um grupo de trabalho para discutir a questão dos editais e das ações afirmativas com todos os comitês e com outras unidades para saber o que acontece, deficiência intelectual para a gente também é um desafio imenso, sempre que a gente discute aparece, principalmente assim, acho que no nível de pós-graduação, porque ainda tem muito a questão do trabalho acadêmico, como é que faz assim e a linguagem e assim, tudo isso tem que ser adaptado, gente, tem que ser pensado, tem que ser discutido, tem que se pensar de diferentes formas de se fazer uma avaliação, então tudo isso a gente tem colocado em pauta e a gente quer que isso vá mudando na cultura institucional. Cristiane, você falou a questão das vagas quando se pode ir para ampla concorrência, isso é importante, porque a gente vê muitas vezes as pessoas que entram com acesso, pessoas com uma deficiência mínima, que não tiveram tantas barreiras, quanto outras que ainda continuam tendo todas as barreiras e continuam excluídas do processo, então se tem condições de ampla concorrência, é ótimo, e a gente quer que cada vez mais cheguem pessoas que as barreiras ainda são muitas, quando a gente vai discutir, a gente teve muito isso no fórum, as pessoas se preocupam muito como que a gente vai dar conta, qual a dificuldade que a instituição vai ter, como é que vai atender, tem sempre a questão do capacitismo aparece, ela permeia a nossa cultura, mesmo quando a gente luta contra isso, então eu acho que quanto mais a gente motivar essas ações, a gente vai trazer pessoas que ainda estão muito sujeitas a essas barreiras, as barreiras mais dificultadoras possíveis, e uma coisa que a gente tem que ver que apareceu no fórum de residência é como fazer essa conversão, por exemplo, não entrou pessoas por meio da cota com deficiência, ela volta para uma concorrência, pela legislação ela volta, será que a gente não poderia usar para ampliar a questão racial ou vice-versa, não entrou na questão racial, ampliar, eu acho que isso tem que entrar em pauta, tem muitas coisas para discussão, a gente levantou isso com a procuradoria, eu acho que a gente não teve, ajudou muito a gente, mas não tivemos respostas definitivas, então acho que a gente ainda tem muita pauta para discutir, a VPEI, que é as instituições de ensino, muita discussão para fazer junto dentro da Fio Cruz e com outras instituições, eu acho que é isso, eu concordo com você, Márcia, acho que tem que ser intersetorial, a questão de ter ou não um comitê, eu acho que o comitê tentou integrar ações, mas ele tenta pautar isso para dentro das unidades, a gente não pensa que a gente vai dar conta de executar tudo sozinho e de trazer todas as pautas, a gente quer apoiar a Fio Cruz, como instituição maior, mas para que tudo seja feito nas regionais, nas unidades, que tenham vários GTs distribuídos pelas unidades técnico-científicas, e é isso, e fazer também parceria com outras instituições, acho perfeito, é rede, a nossa perspectiva é de trabalho em rede. Rita, você conseguiu acompanhar? Sim, Tatiana, muito obrigada pelas respostas, nós temos participações e interações que estão sendo colocadas no chat, a Marta Moreira tem acrescentado, inclusive, as falas dos nossos convidados, Marta, você pretende se pronunciar, Adriana Cozer, porque por hora não temos inscrições, somente comentários. Estão todos a contento? Se sentem contemplados? A hora é agora, minha gente. A gente vai, inclusive, estender até no máximo o mês de 10, mês de 15, por conta do atraso, o pequeno atraso que a gente deu para que a sala estivesse mais cheia. Adriana quer falar? Acho que a Adriana gostaria de falar. Ok. Então, Adriana, foi você. Pois é, bom dia, bom dia não, boa tarde, primeiro dizer que eu acho que esse, acho que escutar as pessoas falando vai me despertando várias questões, né? Mas, assim, o que eu queria era registrar, assim, só para me apresentar, eu tenho acompanhado as residências em saúde, né? Aqui na Feucruz, e parte, acho que da nota que Tatiane fala, é um pouco essa produção do grupo aí, das residências. mas o que eu queria registrar é um pouco do nosso processo, né? Assim, o quanto foi rico um grupo de pessoas, né? Enfim, que são coordenadores dos programas de residências, que não porque são profissionais de saúde, a gente domina todo o universo, né? Das deficiências, enfim, como a gente pode fazer inclusão, ou seja, não necessariamente a gente ter boa vontade é suficiente. Então, o quanto foi rico a gente poder se juntar num grupo diverso, né? E com esse apoio do Comitê de Acessibilidade, né? Eu sou muito convencida que a nota que a gente recentemente produziu, a gente só avançou com esse apoio do Comitê. Então, eu entendo que esse movimento, né? De se criar pessoas de referências do Comitê de Acessibilidade dentro das unidades é fundamental. E, certamente, a gente vai precisar, eu falo pelas residências, né? Assim, não é só a gente pensar um edital de seleção para inclusão, mas é um processo de gestão educacional que, de fato, inclua, que tem a responsabilidade. E aí, eu entendo que um comitê único, central, enfim, com duas, três pessoas, de fato, eu não vou dar conta. Quanto mais a gente poder ter pessoas dentro das unidades, mais a gente consegue qualificar esse processo, porque os desafios são inúmeros, né? Não são poucos, né? O meu registro seria nesse sentido. Obrigada, Adriana. Gente, tem uma participação da Aline, da Silva Alves, do ICICT, apenas para informar que ela é discente do curso de especialização de direitos humanos, saúde, acessibilidade e inclusão, e que no dia 22 de setembro o ICICT irá lançar um manual com orientações sobre acessibilidade e inclusão para profissionais da educação. Então, fiquem de olho nessa data, 22 de setembro, sobre o manual com orientações sobre acessibilidade e inclusão para profissionais da educação. Algo mais? Alguém mais? Rita, se não houver ninguém, eu queria só dar umas, fazer umas pequenas palavras, assim, de fecho, pode ser? pode? A palavra é sua. Tá, desculpa, eu não... Antes de terminar, Cristina, que eu tinha feito uma pergunta lá. Pode fazer, Maurício. Desculpe, Maurício. Desculpa, eu que peço desculpa, que você já estava terminando. É que eu coloquei se promover maior autonomia para entrarem nesse processo educativo, também não passa pela apropriação tecnológica nesse estímulo, nessa formação, na capacitação, na compreensão, tanto por parte dos docentes como por parte dos alunos. E, às vezes, a tecnologia está disponível, mas a compreensão sobre ela não está disponível. E, às vezes, tem vários recursos já numa ferramenta que ele conhece, mas, às vezes, tem outra e ele não conhece aquelas ferramentas como se usa e aí tem algumas dificuldades, tanto por parte do aluno como do docente que interage com o aluno. Eu estou falando do aluno deficiente, não do docente deficiente. Entendeu? Ok, Maurício, inclusive, eu gostaria de ler a pergunta da Sônia, já que a gente está encaminhando para o... Na verdade, não é uma pergunta, é uma colocação, para os momentos finais, os próximos dez minutos. Ela gostaria que os palestrantes falassem um pouco sobre a importância da interação com as instituições da sociedade civil que representam a luta pelos direitos das pessoas com deficiência. Então, Cristina, te peço desculpas porque eu não tinha visto as observações. Então, se os palestrantes puderem comentar sobre a colocação do professor Maurício de Seta e a da Sônia, a gente agradece, concluindo isso, a palavra com você, Cristina, e aí a gente encerra fazendo a foto oficial no final. Está bom assim? Está bem, está bem, está ótimo. Então, vamos lá. Quem responde sobre a pergunta do Maurício de Seta? Palestrantes? Tatiane, quer comentar? Eu sou meio suspeita, porque eu trabalho com o Maurício, a gente trabalha numa mesma perspectiva. É isso, Maurício, acho que a gente tem que não só conhecer a tecnologia, a gente tem que se apropriar do uso e entender qual a necessidade daquela pessoa, porque a gente usou um pouco o exemplo do Armando. Dentro de cada deficiência também tem uma diversidade enorme e tem essa questão da funcionalidade que está em discussão, como a Márcia colocou. Então, a gente precisa entender para ele qual é a necessidade e a partir de compreender essa necessidade, ter essa interação com ele, é que a gente vai saber qual a melhor solução. Nem sempre a solução que é boa para um é para outro. Tem vários grupos, por exemplo, como o próprio Armando, que a legenda é a melhor solução, mas tem grupos que Libras é o mais essencial. e assim acontece para diversas deficiências, em qualquer categoria. Então, acho que é isso, é se apropriar das tecnologias assistivas, entender para que elas servem, no que elas podem facilitar, mas entender qual a funcionalidade, qual a necessidade daquele aluno, no caso, se colocou aluno, mas também docente, se for o caso, para poder fazer esse casamento entre a tecnologia e a funcionalidade. Eu vou aproveitar, assim, estou respondendo isso, mas queria fazer uma pergunta para a Márcia, porque ela falou que ela vem acompanhando a questão da política de tecnologias assistivas, e assim, eu assisti uma palestra uma vez que me chamou muita atenção de um pai falando que ele tem incentivo fiscal para comprar um carro novo, mas não tem para aquisição de tecnologias para o filho, então que isso incomodava muito ele. E aí eu gostaria de saber se a gente tem tido avanços nisso, especialmente e acho que ajudam, para a vida e para a educação, que é o nosso foco aqui. Então, a gente está tendo algum avanço nesse sentido em termos de políticas? Então, eu não sei quando você assistiu essa palestra, mas a gente teve um período que eu chamo de vacas gordas, muito significativo nessa área com investimentos, sobretudo durante o programa Viver Sem Limites, que garantia a isenção fiscal para aquisição de tecnologias não só do carro, mas também de tecnologias diversas, impressoras, você falou que comprou uma impressora a Braille para o setor, meu sonho de consumo agora é uma impressora 3D para eu produzir recursos pedagógicos mais acessíveis, né? Então, assim, isso existiu. Eu não tenho clareza se permanece, porque, inclusive, o observatório do Viver Sem Limites, que tinha um site na internet para a gente acompanhar as ações do governo federal, ele saiu do ar já no governo Temer. E, de lá para cá, muitos editais específicos dessa área sumiram. Eles lançaram agora pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, eu acho que semana passada, um grande edital de mais de 40 milhões nessa área, mas é uma tecnologia muito avançada que articula, tem que articular com a empresa e outras instituições que, para nós, que somos, no meu caso, uma pesquisadora que pesquisa a usabilidade da tecnologia na vida das pessoas, às vezes, é um lápis adaptado, engrossado, passa por outras dimensões do uso e da funcionalidade humana, né? Da usabilidade e funcionalidade humana. Eu nunca vou conseguir concorrer a um edital desses, porque envolve pessoas da engenharia, enfim, mas a gente teve avanços e eu acho que a gente teve uma retração muito grande como todas as áreas da ciência e da pesquisa, né? Só complementando essa tua outra questão que o colega Maurício levantou, gente, todo dia algum professor me manda e-mail, o que que eu faço? Eu sempre respondo, você já conversou com ele? porque se a pessoa já tem mais de 20 anos ou 18 ou 19 ou enfim, chegou na universidade, ela já passou por todo o período educacional, de maneira geral, ela já tem as suas estratégias, o Armando falou aí da estratégia dele, da questão da relação dele com Libras, eu gostei muito e esse é um grande desafio para ser enfrentado porque às vezes ideologicamente se pensa que Libras é a solução para tudo e eu defendo que você tem que oferecer diferentes possibilidades, por exemplo, se a pessoa que é surda quiser fazer o implante coclear e ela aceitar, ela não vai deixar de ser surda, ela vai poder usar Libras, vai ter mais o implante coclear, vai usar mais a legenda, eu acho que você tem que oferecer as possibilidades e não por esta ou por aquela ideologia defender apenas uma única e conversar com os sujeitos porque quando a gente conversa com eles, interage com eles como você disse, a gente consegue perceber o que é melhor para cada um, óbvio que existem sempre os parâmetros gerais que são desses que eu falo que a ciência precisa validar, tipo assim, vai usar imagem para a pessoa com deficiência intelectual, vai usar, enfim, isso precisa ser melhor explorado na educação superior, na pós-graduação e publicado e validado cientificamente, mas nada supera a interação com os sujeitos para a gente saber qual é o melhor recurso e capacitar, eu acho que nós ainda temos um desafio enorme de oferecer conhecimentos, nós tivemos agora um curso online para nossos servidores, a gente abriu 30 vagas, tivemos mais de 100 inscritos, final da história estamos com 97 pessoas cursando o curso e ele é todo ainda muito sobre aspectos gerais do que é inclusão, do que é acessibilidade, a gente ainda nem chegou no que seria o manejo de uma aula acessível, isso é uma segunda etapa, mas veja o campo que a gente tem para garantir essa formação, é muita gente precisando e as pessoas querem, quando a gente oferece de maneira geral eu vejo que a sensibilidade tem aumentado nessa área, as pessoas estão entre nós, as pessoas passam na mídia, não é mais como há 10, 20 anos que esses termos nem eram, quem discutia acessibilidade na pesquisa, na pós-graduação, isso nem existia, então acho que a gente avançou enormemente e hoje também esse momento com o Armando, com os demais, com você, Tatiana, eu acho que isso mostra os nossos avanços institucionais, que nem sempre são tão rápidos quanto a gente deseja, mas eles estão acontecendo. Ok, Márcia, eu te agradeço e a Aline faz uma correção dizendo que ela digitou errado, que o manual é para profissionais da informação e não da educação que apoiam os profissionais de educação na produção de conteúdo acessível. Ela diz que a ideia é disponibilizar informações gerais sobre a produção de conteúdo acessível na web. Por outro lado, a Ilda coloca, a Ilda Gomes, que será lançado o Guia de Acessibilidade para as unidades de ensino da Fiocruz até o final do ano de 2020. Ação e desenvolvimento realizada pelo Subgrupo Educação e Pesquisa do Comitê de Acessibilidade da Fiocruz. Então, se por um lado a gente teve uma informação triste, por outro, a gente tem uma informação positiva que a Ilda nos mandou agora. Então, assim, a gente vai passar agora para a nossa coordenadora geral de educação, a doutora Cristina Guila, para as considerações e, ao final, a gente vai encerrar com uma foto, tá bom? Cris, é com você. Obrigada, Rita. Eu peço desculpas a todos. Eu estou aqui aproveitando uns minutos de sol, no terraço, mas isso em nada me impediu de prestar absoluta atenção a esse evento maravilhoso. Eu queria falar, eu acho que nós temos um desafio duplo em todas as instituições, um deles é a própria concretização, a concretização das medidas de inclusão, de acessibilidade e o que são, às vezes, medidas operacionais ou medidas muito concretas, às vezes, até pequenas medidas que podem fazer diferença, mas há uma questão muito ampla anterior que eu acho que são questões de foro íntimo, da nossa intimidade, da nossa subjetividade, que são preconceitos que cada um de nós, sem dúvida, temos no coração, assim, falando livremente. Então, eu acho que esse é um processo, é um processo que tem que ser feito do nosso primeiro reconhecimento do nosso próprio preconceito, das limitações que nós temos e interagir com aquele que é diferente de nós, aquele que nos causa estranheza, se expor a essa diferença. Eu tive a oportunidade de fazer meu campo de doutorado no Instituto Fernandes Figueira com o Rua Lerena, um grande geneticista, e ele sempre dizia que a gente tinha que se expor à diferença, para compreender, para tirar de cena uma certa aversão, aversão àquilo que é diferente de nós. Bom, então, é isso, a Cris está aqui, se Cris e Nossa Vida, se quiser encerrar ou Isabela ainda quiser falar, enfim, um grande abraço para todos e estamos juntos nesse processo tão importante do ponto de vista da democracia. Obrigada. Obrigada, Cristina. Cristiane, Isabela, alguém pretende comentar? Eu queria fazer um comentário muito, muito rápido mesmo, que eu acho que a gente tem que se aproximar muito das universidades que têm uma experiência maior no campo da graduação, com um número muito maior de alunos, internamente, uma aproximação talvez com a escola politécnica, que também lida com o público mais jovem e no número maior de alunos e talvez tenham uma experiência maior do que a nossa pós-graduação lá do Sucenso. E que talvez na linha do que já foi discutido, inclusive nos nossos encontros, no pensamento de termos disciplinas e cursos compartilhados, não somente dentro da Fiocruz, mas com as universidades, esse é um tema que me parece que pode ser um dos primeiros para a gente tentar e pensar em compartilhar com as universidades. Só isso, agradeço muitíssimo e falar que foi uma alegria estar aqui com vocês nessa manhã. Isabela, muito obrigada. Cristiane, você quer fazer alguma consideração? Eu mesmo agradecer, achei interessante a gente agradecer aqui, Isabela, pela organização da atividade, a Innova e o Fogê, a Márcia, o Armando, a Tatiane, pelas apresentações, a todos que participaram, agradeço também ao Interprete de Libra, ao Interprete de Libra, o Gabriel e o Paulo, a importância da minha participação deles e vamos em frente, temos uma agenda aí muito densa e vamos continuar conversando. Eu com a máscara, desculpa que tinha duas pessoas aqui, vamos continuar conversando ainda, tá? Então, é isso, gente, vamos em frente. Cristiane, muito obrigada. Nós lembramos do décimo encontro virtual da educação, que será no próximo dia 21 de setembro, às 10 horas, com o tema Autoavaliação e Educação, Caminhos para uma Avaliação Emancipatória. Então, nesse momento, nós pedimos para que todos liguem as suas câmeras para a nossa foto. eu queria fazer um pedido especial ao grupo, na hora da gente fotografar, usar o sinal que nos foi ensinado. Ah, certeza. Que vai ser uma marca aqui desse nosso encontro, desse nosso nono encontro. Verdade. Tem que explicar esse sinal, esse sinal é a adeviação do I Love You, que é o I, o L, e o Y. Então, seria, né, uma coisa de amor. Ok. Então, pedimos... Veja a marca do nosso encontro. Tá, pedimos paciência, para a gente dar um print aqui. Vou fazer com a outra mão. Quem tiver com a câmera desligada, se puder acionar, nós, por favor, espera mais um minutinho. Ok. Um minuto. Ai, ganhamos beijos, olha. Agora a segunda página, só mais um minuto, por favor, minha gente. estamos aqui. Ok. Então, estamos encerrados. Até a próxima. Muito obrigada a todos e todas. Muito obrigada, gente. Palmas, aplausos. Obrigada, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí